Lembra que no nosso jogo Botafogo e Vitória lá em São Paulo, que deu várias confusões? Cara, eu não sei se... Uma delas, um dos árbitros, veio falar que o Zé não podia ficar falando com o Tavinho no meio do Tavinho, com a gente que estivesse jogando. Ah, tá, tá, sim, não pode. É, eu não sabia disso. Não, não pode, não pode. E até mesmo a comemoração, não pode fazer comemoração virada pra quadra do cara. Virada pra quadra, mas isso é meio involuntário. É, mas de vez em quando eles deixam por conta dessa situação, mas eles chamam atenção. Agora nós sempre falamos, eles pediram algumas vezes. Mas conversar durante o jogo, até porque o técnico também não pode falar durante o jogo, durante o rali. Isso vem do vôlei, né? Isso aí, isso vem do vôlei. Então se o técnico não pode falar enquanto tá rolando, o jogo ali também não pode, você trocar alguma coisa, entendeu? Mas acabou a bola parada, aí pode. Entendi. Bola parada, aí pode, mas isso vem do vôlei. Isso vem do vôlei. Mas eu acho que o João vai deixar por causa do futebol. Sim, então, mas tem algumas coisas que vai deixando passar, entendeu? Eles falam um pouquinho, até mesmo pra não deixar também, que se deixar liberar, aí vira aquela resenha que meio que atrapalha um pouquinho o espetáculo. Então tem que chamar um pouquinho pra meio que segurar o limite. Sim. Mas tem que ter um pouquinho também, porque, pô, vocês são entre amigos, né, também. É, é. É normal, faz parte. Mas tem que ter esse cuidado mesmo. Mas legal, porque eu queria saber se a galera tá se ligando nas regras, porque se o esporte tá evoluindo, se a liga está evoluindo, a regra também vai evoluir. E isso vai tocar uma hora em vocês em quadra, entendeu? Com certeza. Então a galera tem que tá meio que ligado com isso também, e a gente também que tá assistindo. Tem muita gente também que assiste, que não sabe. Você fala, pô, mas peraí, o cara invadiu, mas o cara fala, pô, mas não tem invasão ainda. 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 Eu acho que pelo menos podia botar a invasão por baixo. Por baixo, né? Vai tirar o perigo ali de contusão. Isso, é. Entendeu? Fazer uma linha imaginária. É, cara. Tipo, uma linha imaginária. Ou botar uma linha mesmo ali. Passou dessa linha, invasão. Isso. Porque, sabe por quê? Ia diminuir os sharks. É, a galera ia ter que dar shark um pouquinho antes da rede. Exatamente, vou dar um shark, mas eu não posso cair lá do outro lado. Não pode cair do outro lado, é. Entendeu? É, porque aí também não ia precisar aumentar um pouco a rede, porque o cara vai saber que... Exatamente, o shark já não ia estar pra baixo. Não ia estar pra baixo. Então não tem como não cair do outro lado. É. Entendeu? Isso mesmo, isso mesmo.